Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás e TV Vaqueira. Olha, gente, que lindas imagens do nosso sertão de Pernambuco. TV Vaqueira sempre trazendo belas imagens aí para todos vocês. Estamos aqui, Salgueiro, né? A cidade de Salgueiro, dando uma voltinha, fazendo aí algumas imagens da nossa bela cidade, da nossa bela região de Pernambuco, aqui é o sertão central, né? Olha que cenário bonito, as montanhas ali, ó. Ali é a BR-116. E aqui, ó, aqui tem muita água, né? Essa área aqui pertence ao nosso amigo Alvinho Patel, que é do Parque Vida e a TV Vaqueira, trazendo aí belas imagens para todos vocês. espero que vocês estejam gostando, né? Conhecendo um pouquinho do nosso sertão, vendo aí belas imagens de Pernambuco. Olha que bonito! Não é linda a nossa cidade? Então é isso, gente, aquele abraço aí a todos. Espero que vocês estejam gostando, vendo aí o nosso sertão. Tchau, gente, um abraço! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!